Imagina você ter uma simples dúvida e acabar recebendo uma mensagem bem desagradável dessa pessoa que você questionou, ou melhor, dessa marca que você tem uma dúvida e está precisando de ajuda que no caso foi a decolar.com Mas realmente é verdade isso que aconteceu ou é uma grande fake news? A galera está trolando todo mundo ou até mesmo a marca trolando? Isso você vai saber aqui no nosso canal Mas antes disso, deixe o joinha, se inscreva no canal e também ative as notificações porque agora a gente vai aprofundar mais sobre o assunto Nesta noite de quinta-feira, o nome da empresa decolar.com acabou sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e também, principalmente no Twitter, que foi onde aconteceu essa situação inusitada O perfil começou a disparar diversas mensagens automáticas Em questão, as pessoas tinham alguma dúvida e o perfil acabavam respondendo Só que o que chamou a atenção era o conteúdo dessas mensagens da forma que o perfil da marca acabava chamando essas pessoas Teve muita gente que acabou caindo na gargalhada por conta do que estava acontecendo Já outras pessoas ficaram preocupadas em relação ao que estaria acontecendo Que brincadeira de mau gosto que é essa que estava acontecendo Mas realmente é verdade ou é mentira? É uma tremenda fake news toda essa situação É realmente uma fake news? Pois é, é uma tremenda fake news A galera aproveitou de uma tremenda falha que tem no perfil do Twitter do decolar.com E decidiu brincar, digamos assim E fizeram uma brincadeira meio que de mau gosto Só que teve muita gente, como eu falei, que gostou Já outras pessoas acharam muito errado isso acontecer Mas enfim, a empresa não tem culpa Mas o que aconteceu? Por que teve essa falha realmente? O sistema da empresa, eles acabam utilizando uma certa automação Tem um robozinho dentro do perfil do Twitter Que acaba respondendo as mensagens automaticamente Só que o que aconteceu? Por que essas mensagens começaram a aparecer dessa forma? Acontece que o perfil acaba respondendo pelo nome que está no perfil da pessoa Então as pessoas de sacanagem começaram a mudar os seus nomes do perfil Então eles queriam que uma palavra, por exemplo Aparecesse arroz com feijão lá no perfil da decolar na resposta Então eles trocavam o nome deles por arroz e feijão E colocava lá e realmente aparecia E a partir daí teve muita gente colocando que Palmeiras não tem mundial E acabou aparecendo E claro, tem as pessoas que vão além E começam a escrever diversas baboseiras na internet Para realmente aproveitar dessa situação E também fazer parte desse meme Digamos assim, que a galera acabou sacaneando Então é uma mensagem automática que o perfil acaba mandando E ele acaba respondendo com base no seu nome que está no Twitter Então ele acabou respondendo com base que as pessoas escreviam Então a galera que sacaneou a marca E realmente quem trabalha de social media nessa empresa Deve estar com a cabeça fritando nessa hora Imagina o seu chefe acabar recebendo essa notícia que aconteceu Essa situação e acabar achando que foi você que acabou fazendo isso Realmente é algo bem complicado Imagina a quarentena ser mandada embora É algo muito tenso Em 2015 algo semelhante aconteceu com a marca Taipava A galera já não tinha gostado muito do comercial E as pessoas mesmo criticando a marca Acabavam recebendo um obrigado com uma foto que utilizava uma hashtag Realmente aconteceu da mesma situação Nesse caso da Decolar O pessoal colocava o uso e questionava alguma coisa E a marca respondia E nesse outro caso acontecia o que? Ele utilizava uma hashtag e a marca acabava respondendo com uma mensagem Automática Só que como o comercial foi pra lá de polêmica As pessoas acabaram não gostando Aconteceu o que? As pessoas começaram a mandar uma enxurrada de críticas E realmente a marca acabava respondendo Só que de uma forma positiva Agradecendo E ainda mandava uma foto de brinde E realmente é um robô que estava ali por trás Se fosse uma pessoa realmente trabalhando ali Não iria responder Claro, ninguém quer receber uma crítica Por conta de um comercial De alguma publicidade De algum trabalho que você acabou fazendo Isso acaba mostrando que nem tudo pode ser Substituído Sempre tem que ter uma pessoa ali por trás Sempre manipulando Pra poder entregar o melhor conteúdo Ou fazer a melhor resposta Que realmente pode atender os seus clientes Se não acaba acontecendo essa situação E aí vira bagunça O pessoal aproveitou E agora já é o assunto mais comentado do Twitter E a galera está dando boas gargalhadas na web Por conta dessas mensagens Que elas mesmas começaram a soltar Fizeram realmente o perfil responder E até o momento a marca ainda não respondeu Sobre o que aconteceu Mas realmente aconteceu isso Tem um aplicativo por trás ali Que acaba respondendo essas mensagens E a galera se aproveitou Porque brasileiro adora uma zoeira Dessa vez não foi diferente Como eu falei Teve gente que também não gostou Sempre vai ter Então comenta aqui qual a sua opinião Referente a esse caso Você realmente é a favor Desses robozinhos Respondendo automaticamente Realmente eles ajudam a empresa A se comunicar melhor Acabam... É porque realmente Esse robozinho pode até tomar o lugar das pessoas Só que tem essas falhas Que realmente fica bem complicado Comenta aqui que eu quero saber E também deixa o joinha Se inscreva no canal E também ative as notificações Tamo junto É só comer-se até o próximo vídeo Valeu e fui!